Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Kainan O gostosão O sensualizador Esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo Oficial do canal Lembrando que esse aqui é meu canal de games E de vlogs, eu vou ter outro canal Outro canal lá de experimento Vou tacar nitrogênio líquido em todo mundo aí Pra ver se congele e quebra Já pensou? Quebra Meu cabelo aqui Eu acho que quebra, meu cabelo quebra Com certeza, absoluta E esse aqui é o primeiro Vídeo oficial do canal de games E de vlogs Eu já gravei, se eu não me engano Uns 5 vídeos de game E esse aqui vai ser o vídeo Apresentação do canal E esses otários que ficam me criticando Aí ó, ok pra vocês aqui Ok Agora eu vou criar esse canal aqui E esse canal aqui tem que bater Sem inscrito até abril Esse vídeo vai sair dia 12 12 de fevereiro De 2019 E se esse canal não chegar até Sem inscrito Em dia 1º de abril Se ele chegar Eu vou lá pro Paul Park Aqui é uma piscina Aqui na coisa Vou fazer umas loucuras lá E não perco Vai ser um vlog Especial de ser inscrito Um vlog lá no Paul Park Quando bater sem inscrito Eu faço esse vlog A meta é até abril Se não chegar até abril Vou ter que Investir Melhorar na câmera Que aqui eu tô gravando Pelo meu celular E vou ter que comprar Uma câmera Na outra cidade ali Que aqui é uma bosta Não vende Só se for usada Eu quero comprar lá em Floriano Vou comprar aquelas Camerazinha normal mesmo De 100 reais 200 Sei lá Vai tá baratinha mesmo Não tem dinheiro aí Do dia Vou investir pesado no canal E esse vídeo aqui Não vai ter até 10 minutos Os outros vídeos do canal Foram tudo Vou ser tudo 10 minutos Porque vai ser mais fácil De eu conseguir dinheiro Porque quando cheguei mil inscritos Vou ser mil inscritos Se não me engano 250 mil Não sei o que lá Visualizações Eu acho Eu acho que é isso 150 mil visualizações Quando chegar nesse aí Eu já começo a ganhar O cabo fundo O dinheiro O mínimo Se eu não me engano É 200 dólares 200 dólares Eu acho que já dá 800 reais Então tá tranquilo É bom Já dá pra comprar a câmera Primeiro salário Vou comprar a câmera E vou lá com vocês Vai ser um vlog aí Pode ser demorar 300 anos Os outros canal meus Desistir tudo Eu acho que eu não vou desistir Desistir não Que eu não tenho tempo Começa a estudar As provas Tudo mais Quando chegar nas provas aí Eu vou fazer um vlog E vou Já vou fazer um vídeo Apresentando meu material escolar Que eu não comprei Que eu não sou otário Em um lugar Com um material escolar Quem compra é minha mãe E eu não tenho dinheiro também E vou apresentar Meu material escolar Vai ser um vídeo De 4 minutos Esse aí vai ser Um dos únicos vídeos Que não vai ser 10 minutos Porque fica mais fácil O vídeo de 10 minutos aí Porque passa muito Muito coisa Como é meu nome É O governo Passa muito anúncio Num vídeo de 10 minutos Quanto mais anúncio Mais é o dinheiro Que a gente ganha As pessoas ficam indignadas Porque na hora Que tá chegando Naquela melhor parte do vídeo Melhor parte do vídeo Quando é vídeo de trollar Sei lá Um vídeo que vocês gostam Dependendo da pessoa Chega um anúncio Já aconteceu isso muito comigo Eu ficava com raiva Mas depois que eu comecei A entrar nesse mundo Da internet Do YouTube Aí eu percebi Que é isso aí Que eles ganham A maior da parte do dinheiro Com visualizações não A maior parte do dinheiro É dos anúncios Aí 50% do anúncio Vai pro YouTube E 50% vai pra você Então É isso aí E esse aqui foi Obrigado Obrigado Obrigado